Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV, Maze Runner, Cura Mortal. Categoria, Ficção Científica à Ação. No terceiro filme da saga, Thomas, Dylan Woodbreen embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da Cruel podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a Cruel e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento ou se unir à resistência e seus amigos e lutar por uma vida mais digna e igualitária para toda a humanidade. Será que ele vai conseguir vencer essa forte organização que tem muitos poderosos por trás e que estão interessados somente na cura da elite formada por ela? Ou seria melhor depositar toda a sua confiança nos grupos revolucionários que visam o interesse para todos? Muita emoção e ação nessa parte final! Vale a pena assistir! Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!